Vamos tentar Vamos fazer um combo Meu deus Jason calma ai cara E ai pessoal tudo bem com vocês Aqui é o Matesp Eu to tentando fazer um teste aqui Pra ver Na verdade não to tentando ver nada Agora sim Pra ver se eu consigo gravar uns gameplay aqui no Xbox One E depois também Pra ver se eu consigo fazer uns stream Então eu vou Eu vou testar um pouquinho aqui no treino Pra ver a qualidade de imagem E depois eu vou jogar online Tipo uma ou duas partidas Numa sala BR assim Pra testar se Enquanto eu to fazendo stream Se fica muito bosta O online Porque o online do Mortal Kombat já é uma bosta E dai eu to fazendo ficar mais bosta ainda Então eu to jogando aqui com o Predador Esse aqui é meu combo com ele Esse é o combo principal É tipo 40% Você gasta uma barra de especial Mas é muito bom É que eu to demorando muito pra fazer Quase dá tempo Então eu tenho que fazer tipo Daí já Dei pula É mais ou menos Tem que ser de perto Agora vai É dá pra fazer o combo inteiro O ruim é que eu não posso correr depois disso Isso aqui gasta tudo da minha estamina Tá vendo ali embaixo da minha vida Daí demora um tempão pra correr de novo Então dá pra fazer assim Assim, assim, assim Eu esqueci de fazer o golpe Vou tentar mais uma É 35% E você recupera 5% de vida Não adianta muito Tá Vocês devem estar perguntando por que esta tudo em inglês E é porque eu tava jogando o Batman Arkham Knight Saiu a DLC 9 E eu sempre jogo o Batman em inglês Porque tem uma tradução muito estranha no Ué? Por que eu to saindo da sala? Tem uma tradução muito estranha na versão brasileira Vou tentar entrar Onde ta uma partida de Rankin vai? Vai ter umas conexão bosta Porque vai vim tipo uns malucos da Tanzania Mas é susto O bom daqui é que se alguém falar do lado de lá vai gravar também Meu Deus Tá vermelho mas é nóis Vai sair tipo 10 minutos pra dar um soco mas A vida é feita disso né Meu Deus Tem lag pra escolher o personagem velho Olha isso Opa Apertei errado Pode ser que durante a luta fica bom Ou não Não vai travar agora É A gente tentou GG E pelo jeito aquele cara era BR Então tipo Acho que vai ser literalmente impossível de eu fazer uma stream Só que online Porque tipo assistindo a stream Uma stream já fica uma bosta a conexão Imagina tipo Fazendo a stream Tá ligado É lá Tá todo mundo vermelho no bagulho Então vamos fazer uma torre de desafio Então Então no próximo episódio do gameplay do Matespio A gente vai fazer uma torre de desafio do As torres diárias Uns bagulhos assim E depois eu vejo o que eu faço da vida Porque online não vai rolar não Beleza? Então falou aí E aí pessoal Tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio Estamos aqui de novo no Mortal Kombat A gente vai tentar uma torre de desafio aqui Eu acho que não vai dar tempo tipo Suficiente pra ser um episódio inteiro Mas é bom Vamos ver Pra vocês que não sabem Essas aqui são umas lutas que mudam Tá vendo ali tem um horário Toda hora ali muda Essa aqui é É a cada hora Esse aqui é a cada dia Esse aqui é a cada semana E cada luta tem uns modificadores diferentes Você vê nessa torre aqui Tem todo um negócio de veneno ali Então a cada partida Todo mundo fica envenenado Os negócios assim Essa torre diária Cada rodada Cada lutinha É um modificador diferente E... Ela é bem maior Então pode ser que dê pra A gente fazer um episódio de 10 minutos só disso Mas provavelmente não Então acho que eu vou com Predador Porque ele é o mais novo né Vamos ver Ganha um round Sem dar dash pra frente E não tem combo breaker Tá bom É só não fazer meu combinha de recuperação Vamo lá Essa roupa do Dermark é muito boa mano Só não é melhor que a roupa clássica dele Que é tipo a coisa mais genial do mundo Opa Opa Não foi minha intenção fazer isso Que mentira velho Esses golpes com Com armor Eu tô achando que eu tô usando a A Sony Eu dei uns combos tudo errado ali E... Ele chuta Ah O Germão Rio já A invisibilidade do Predador É da hora Porque você toma menos dano defendendo Tá ligado Então tipo É muito bom Ah Não joga velho em mim Tentou fazer vários brutalities Vários negócios Pra ver se eu consigo Uma pontuação boa na torre Ó É muito Marvel vs Capcom Essa combo aí A cara pro canto E daí você tem que pular pra trás Pra continuar o combo aí Eu jogava bastante com O Gavião Arqueiro No Marvel vs Capcom 3 Então tipo É mais ou menos isso Vou fazer um brutality maroto aqui Opa Se ele deixar né Não põe no chão tio Não põe no chão tio Tch É nóis Ó o brutality É muito bom É mas basicamente é isso É Sonia Ferator Predador Tania Jason É Kitana Jack Acho que é isso só O Scorpion eu sei porque É retardado Tá ligado Só tipo YXB especial YXB especial YXB especial Eu fico fazendo isso pra sempre Então tipo Eu sei fazer os combos dele Eu tentei aprender a Cassie Cage Mas eu não consegui Nem o Johnny Cage Agora é a luta do século aqui Cross over Meu Deus Calma aí Jason Só queria te atacar Vamo tentar Fazer um combo Meu Deus Jason Calma aí cara Opa Agora ele tá Ele tá com a armadura Não adianta Então se eu fizesse Meu Deus deixa eu pular Jason Um caralho Quando ele fica com esse negócio aí Não tem como acertar ele Tá ligado Tipo até tem Tem como acertar Ele perde vida Mas ele continua andando Pra sempre Eu tenho que Eu só quero acertar isso Aí É não é muito bom não Ó ó É assim que apelo Eu não sei porquê que eu não sei Sai o X dele, velho. Muito bom. Eu não sei o outro Fatality dele, e o outro Fatality dele é uma bosta, então não tem por que saber. É legal que o Predador copia a risada do inimigo, tá ligado? Ah, ele usou o tronco que eu queria usar, mano. Esses caras não param, velho. É legal que quando começam os bagulho tudo, nada a ver ao mesmo tempo, tá ligado? Acho que você pode colocar... tem umas rodada que dá tipo 5 modificador, tá ligado? Fica muito engraçado. Qualquer botão que você aperta, você morre, tá ligado? Opa. Agora vai. Ah, eu ia fazer o... Brutality. Vamos ver como é que é o outro. Eu não gosto desse Fatality, é meio bosta. O Predator ganha. É só isso, tá ligado? Acho que tipo, sei lá, é o ângulo da câmera que não é muito bom. Se fosse igual da... Da Kitana, que fica meio por cima assim, você consegue ver tipo, a cara dele se destacando do resto. Tem os ícones ali em cima, tá ligado? Que tão explicando. O que que é isso? Uma bomba de gelo? Não, uma bomba normal. Tá, é missile e bomba no chão. O ruim é isso, é que tem uma hora que eles começam a atrapalhar o seu combo, tá ligado? Eu tô acostumado com... tipo, a fazer os combos online. Online tem um puta lag, tá ligado? Por isso que a hora que eu vou jogar offline, tipo... Fica uns combos faltando assim. Mano... É melhor, velho, esses modificadores. É bom que o negócio dele é um Fatality, tá vendo? Tipo... Mesmo quando você não mata o cara, ele mata o cara no final. Tá ligado que esse crânio aí é diferente pra cada personagem, tá ligado? Tipo, se você matar... se for contra a Milena, vai ter os... os dentão assim e tal. Vamos tentar fazer... eu quero fazer o... o Brutality da... da armadilha, mano. É o mais legal. É difícil, é meio difícil de fazer. Round 1, lutem! Eu não posso pular, mano. O modificador é que não tem pulo. Como pode, velho? Como é que eu faço... como é que eu jogo sem pulo, velho? Não tem... não tem combo, velho. Como é que eu faço combo sem pular? Ah, tinha um golpe qualquer. Pera, aí... meu Deus. Isso. Tá, já lembrei. Consegui jogar sem pular, sim. É mais ou menos, né? Tem... Ah, não tem agarrão também. Então eu não posso agarrar e eu não posso pular. Muito justo. Muito, muito justo. Vou tentar fazer ele cair nessa armadilha aqui. Eba! Esse computador é idiota, tá ligado? Então, pra fazer o Brutality eu tenho que matar ele... com uma armadilha. O que é bem difícil fora do combo, mas... Ae! 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 Muito bom! Ele tira a pele do cara! Ae! 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 Faz tempo que eu não posto no canal. Então... Um vídeo grande, de um jogo bom ainda. Quer dizer, se tiver no canal, porque... Pode ser que ta uma bosta a qualidade da imagem. Quer dizer, mesmo se tiver uma bosta eu vou colocar. E daí vocês me falam se... Se ta muito bosta. Tô travando o som, não sei se é o meu fone, ou se é... O Twitch, ou se é o videogame. Esse que é o problema. E eu to apanhando muito. Tá muito bom. É muito difícil falar e jogar. Um jogo de luta assim. Você tem que fazer uns combos, tá ligado? Ae! Ó! Mano! Meu Deus! Já ia ser difícil jogar e falar normal. Agora com um jogo assim ainda. Se funcionar, eu não sei o que eu vou jogar não. Porque não dá pra jogar online Então, tipo, eu não vou jogar isso E nem, tipo Destiny, eu tava pensando em jogar Destiny online Mas se a qualidade ficar bosta, não adianta Killer também eu ia jogar Mas Sem ser online não é tão legal Também Se vocês tiverem uma sugestão Mano, esse missile Tava nela, que mentira Achei que ia vir um missile na hora E parar o meu combo, mas foi de boa O que eu tava falando? É isso aí, outros jogos É que o Xbox One não tem Muito jogo do tipo que eu faço Gameplay, tá ligado? Tem Shovel Knight, mas eu já zerei Shovel Knight Tem... Não tem muita coisa japonesa Kawaii Moe E nem Jogo de plataforma Tem Steam World Dig que eu também zerei Eu tava tentando Que ia jogar alguma coisa que eu não zerei Ah, posso voltar com o Guacamole, né? Tipo, tem o Guacamole no Xbox One Posso jogar até a parte que a gente parou No gameplay normal E daí zerar por aqui Ah, boa ideia Talvez eu faça isso Porque ele tá muito mais fácil que o resto do pessoal A Kitana tava acabando com a minha vida Oh, muito bom Flawless Tentar fazer o negócio do Raio-X Tem um Brutality Que é o tipo, o golpe do Raio-X dele também é um Brutality Mas, tipo, sei lá, não funciona direito Você tem que dar o Raio-X e segurar pra baixo Mas não tem É mó... É mó rolar Quanto ao Kahn é muito estranho, mano Ah, não posso correr, véi É esse o modificador Agora que eu percebi Eita, dá um uppercut nele aqui Muito bom E agora a gente Nossa, que mentira, mano Por meio centímetro, véi Acho que foi o único Raound que eu perdi, não foi? Ou eu perdi outros Raounds? Depois eu vejo, não A hora que eu for editar Eu ia falar pra você botar no comentário Mas é mais fácil eu ver Ah, não posso correr Não adianta nada ele fazer esse combo Da cabeça aí, véi Muito bom Bom, é isso aí Então... Vamos ver quantos pontos eu fiz Se eu conseguir medalha de ouro Tem vários bagulho de pontos Assim, tá ligado? Tipo, Brutality Você ganha bastante pontos Não, eu ganhei um negócio ali Brutality você ganha bastante pontos Se você completar os desafios Você ganha bastante pontos Então eu completei os dois desafios Da F5 Brutality, caralho 761 mil, mano É bastante Então, é isso aí Deixa eu ver se tem Eu fiquei em 1435 do mundo Ah, achei que eu tinha ido melhor Tudo bem Tudo bem Tchau 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 Tchau